O Jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós. Estamos aqui com o ex-vereador, William Soares. William, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Guto. Tudo bem? Tranquilo. William, o que você achou das declarações do prefeito a respeito do borra-bota da Câmara de Juquitiba? Ah, Guto, não dá pra esperar muita coisa do nosso prefeito, né, cara? É o jeito dele, né? Eu vejo isso ele falando pra cidade toda, porque o nosso prefeito não consegue resolver o problema de esgoto da cidade. Não tem coragem de sentar com a Sabespra pra poder resolver isso. E não tem coragem também de municipalizar a questão do esgoto. Aí fica a gente sendo obrigado a borrar nossas botas no esgoto, né, que corre a céu aberto em Juquitiba. Mas até melhorei no ponto de vista dele, né, porque antigamente ele me chamava de pé rapado, que eu não tinha uma casa pra morar, falava da minha família. Diferente dele, né, desejo tudo de bom pra família dele. Desejo que ele tenha um bom mandato, né, porque a nossa cidade precisa, né, Guto? E eu acho que ele tem um... começar a trabalhar, né, esquecer, não tem mais mandato. A ex-prefeita Cida saiu em 31 de dezembro de 2012, e Francisco saiu em 2016, Zé Vítor faz 20 anos, pô, no que não tá na prefeitura. Eu acho que o prefeito precisa assumir pra ele a paternidade da dívida da cidade, né? Porque se você somar os mandatos da Cida, do Zé e do Francisco, não dá o tempo que o nosso prefeito tá governando a cidade. Então ele tem que assumir a paternidade da dívida de Juquitiba, né, Guto? E trabalha pra resolver isso, cara. Porque enquanto ele fica passeando pra cidade, pra cima e pra baixo, quem cuida da prefeitura, né? Quem tá discutindo política pública de geração de emprego, política pública habitacional pra cidade, tanto precisa. Discutir uma ajuda pro nosso comércio, que sofreu tanto com a pandemia. Né, ele tá ausente, né, cara? E ele tem uma equipe boa de obras, né, cara? Tem carregados bons e obras. Ele poderia deixar essa equipe cuidar e ele ficar cuidando da prefeitura, cobrar secretários, né, fazer o papel dele de prefeito. Eu queria ver se ele aceitaria algum funcionário público entrar a hora que quer e sair a hora que quer. Né, ele é o servidor número um da cidade, né? Então ele precisa cumprir o horário. Entrar às sete da manhã e sair cinco da tarde, como todos os funcionários fazem. Certo. William, você classifica a colocação do borra-bota pra você? Você acha que foi direcionado a você? Não, acho que foi pra cidade toda, né? Pra você foi o... O esgoto a céu aberto tá no município todo, Guto. Então é como ele trata a nossa cidade, né, os moradores de Juquitiba. Ele falou uma... Ele tocou num outro assunto também, o ex-vereador William, a respeito de que os vereadores estão querendo afastar o vice, o prefeito, tá tendo tipo uma... Querendo caçar, tá tendo um golpe aí. Existe essa movimentação de dar um golpe aí em cima do prefeito? Ah, Guto, eu não acredito. Eu vejo que ultimamente nós estamos com alguns líderes que estão falando muita besteira, né? E é o caso do nosso prefeito. Acho que ele nunca respeitou a Câmara. Se você vê no Congresso Nacional, tá se discutindo o orçamento. Porque os vereadores não podem fazer o papel dele, Guto. Discutir o orçamento da cidade, sentar com ele. Mas ele quer o quê? Tirar, minimizar o trabalho da Câmara, enfraquecer a Câmara Municipal? Porque ele é o ditador de regras, né? Ele quer ditar sozinho. Tanto, Guto, você pode fazer pergunta pra ele. Por que ele não quis o fórum na cidade? Pô, ia ajudar tanto o município, cara. É seu terceiro poder em Jiquitiba. Mas ele não gosta. Ele quer deixar todos os outros poderes enfraquecidos, né? Pra ele poder tomar conta de Jiquitiba, né? Ditar as regras sozinho. E daí eu ir fora seria muito importante pra cá. Como a Câmara. E outra coisa, Guto, a Câmara é parceira demais dele. Eu acompanho pelo site da Câmara. Agora, né, nesse mandato, ele mandou apenas 11 projetos. Nós estamos no mês 8. Ele gosta de fazer muita comparação, né? Se comparar o mandato dele com o primeiro ano da ex-prefeita Cida, a Cida mandou, naquele ano, mais de 80 projetos. Ele mandou 11, Guto. Apenas 15% do trabalho. Então, acho que ele tem que esquecer, né, os outros prefeitos, esquecer o William. E cuidar, né, do que ele foi eleito pra isso, né? Cuidar da nossa cidade. Nossa cidade precisa muito do trabalho dele, da dedicação dele, né? E ele precisa fazer isso, Guto. Trabalhar pra nossa cidade. Porque até que eu vejo se a Cida, o Zé, ou o próprio Francisco tivesse tido o mesmo tempo que ele teve em governar a nossa cidade, a nossa cidade estaria muito melhor. Ex-vereador Ilha, podemos dizer que o senhor é um pré-candidato a prefeito? O senhor vem na dobradinha novamente com o Júlio? Ou teremos novidades? Ah, Guto, eu vejo que tá muito cedo. Como ele mandou um recado, não respeita nem o vereador Jinho, né? O vereador Jinho se lançou, que é data prefeito. E ele foi lá desrespeitosamente com o Jinho, falou. Também acredito que é cedo, né? Preciso, o mandato tá começando agora. Tem muita coisa pra cuidar da cidade. Lá na frente, a gente vai ver os possíveis nomes, né? Quem a população vai poder escolher. Mas hoje todo mundo sabe que o senhor é o nome mais forte, né? O senhor é, obviamente, né? Por osmose, o senhor é o pré-candidato mais forte, né? Eu falo, eu gosto da minha cidade, Guto. Estarei sempre à disposição dela. Hoje estou fazendo gestão pública, quero terminar o curso, quero me aprimorar. E vou estar à disposição. Se lá na frente a população achar que eu devo, né? E mereço essa oportunidade, eu estarei à disposição. Mas tá longe aí, né, Guto? Pra gente poder discutir isso. Mas pro bom entendedor, né? Pra quem tá fazendo gestão pública, tá fazendo curso de gestão pública. Se o povo quiser, ainda pode entender que o senhor é um pré-candidato. Toda a disposição da cidade, Guto. Um abraço, ex-vereador William. Muito obrigado por nos atender aí. Um abração. Valeu. Mas, é... Sei que é muito amigo do nosso... Como você chama ele? Tetra-campeão? Tetra-campeão. O tetra, acho que ele... É... Precisa se cuidar, né? A lei eleitoral fala que o vice, às vezes, é feito pra substituir o prefeito pra não estar com algum problema de saúde, alguma coisa, né? Então, tem o Bernardo lá, que é o parceirão dele, né? Às vezes ele pode se afastar, se cuidar lá, deixar o Bernardo tocar e depois ele volta a conduzir bem o mandato. Fala, William. Muito obrigado. Um abração. Um grande abraço, Guto. Tchau.